A presença da deputada Maria Clara, agradecer aqui também a presença da deputada Nayara, do deputado Rodrigo Lopes, hoje é brilhantando aqui a nossa comissão, comissão de redação final. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa, e nós vamos suspender os trabalhos para dar continuidade depois das votações em plenário. Muito obrigado, pessoal. Sim. A presidência informa o recebimento das seguintes proposições, das quais avoca a relatoria, projeto de resolução nº 31 de 2024, projeto de lei nº 3.783 de 2022 e 1.470 de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de preceitos sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, projeto de resolução nº 31 de 2024, concede o título da não-honorário do Estado a Otávio Augusto de Nigris Boccalini, que é a autoria da mesa da Assembleia, também projeto de lei nº 3.783 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Comendador Gomes, o imóvel que especifica, deputado Raul Belen, o autor, e os meus, eu avoca a relatoria dos projetos citados, os meus pareceres, contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão, em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1470, de 2023, que altera a denominação da Escola Estadual João Augusto de Carvalho de Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, ensino médio, curso técnico, analisado no município de Simonésia, autor, deputado João Magalhães. Esta presidência avoca a relatoria do projeto citado, meus pareceres contém a redação, meu parecer contém a redação, final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer, aprovado. Cumprida a fraternidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.